oi galera voltamos com mais um vídeo nosso vídeo hoje é como encontrar um aparelho android um celular que foi perdido ou perdeu na sua casa ou perdeu na rua e você não sabe onde está o que nós vamos fazer nós vamos instalar dois aplicativos para que você possa encontrar seu aparelho então é o seguinte bom vocês vão pegar e vão digitar esse nome aqui android device digita esse nome aqui no seu app play store depois que nós vamos fazer vocês vão instalar no seu aplicativo o gerenciador dispositivos android esse e o device vão instalar os dois vou explicar o porquê esse gerenciador aqui será para aparelhos mais recentes para eles mais novos porque você vai encontrar compatível também com outros aparelhos agora se for um aparelho mais antiguinho como esse esse p500 lg que é super antigo ele não vai ser compatível e aí você vai ter que instalar esse device aqui então o que acontece é a parte de localização dele não vai funcionar vou explicar certo então bora lá instala no seu aparelho novo se o seu aparelho for antigo você quer rastreá lo exemplo então você vai instalar o gerenciador eo device agora se for aparelhos novos só esse gerenciador então bora lá galera depois instalado vamos abrir ótimo no início quando você vai abrir vai pedir tua senha você acessa faça o login ele vai acessar ótimo aqui tem os dois aparelhos tanto esse que eu estou utilizando da asus quanto esse da lg então a última conexão dele foi dia 32 então eu vou clicar nele deixa eu sair daqui pra mim mostrar pra você ó vamos lá ele aparece o que aqui localizando antes quando eu só tinha instalado o dispositivo o gerenciador e não tinha instalado o device que é outro aplicativo ele não aparecia pra mim a localização por ser um aparelho mais antigo se o celular não tiver utilizando a internet ele vai aparecer indisponível e não irá funcionar ele tem que estar acessando a internet para que ele venha buscar e aparecer o aparelho entendeu então agora eu conectei internet dele então vamos aguardar de novo ok olha agora localizado em um minuto olha só ele vai dar localização do local aqui vocês percebem já os nomes das outras ruas do lado olha só vamos clicar aqui e aqui ó já aparece o nome da rua onde está o seu celular ok você já sabe o nome da rua mas e agora a pessoa vai mexer no seu celular vai ver suas fotos vai ver vídeos calma ou se você perdeu também em casa aí eu perdi em casa onde está aqui você vai fazer você vai clicar aqui ó em tocar ele está em silencioso aqui tá em silencioso mas mesmo assim vou ficar em tocar olha só em tocar ó ele está tocando então você vai encontrar ele estiver perdido em sua casa quando você encontrar clica no botão que liga e desliga seu aparelho que ele vai parar imediatamente ok bom eu não perdi meu aparelho em casa eu perdi na rua e agora então vamos clicar aqui em bloquear aqui você vai digitar uma senha gente não digita 1234 por favor que a pessoa vai achar vamos digitar aqui ó 4912341234 e vou clicar em bloquear pronto fiz isso agora olha só vamos clicar no aparelho tá e vamos abrir ele aqui você abrir olha só que aparece parece números ele não tinha antes números esses números é para que para você digitar a senha então vou digitar a senha aqui digitei a senha vou clicar em ok olha só ele abriu entender bloqueei pronto ele vai bloquear se você repetiu bloqueou antes depois vou bloquear de novo muda senha porque aí senão não vai funcionar ok aí você fala assim não além de bloquear eu também quero apagar tudo que tem nele minhas fotos enfim ótimo vamos clicar aqui em apagar depois de apagar olha só é o conteúdo as mídias os usuários serão excluídos do armazenamento interno expositivo se o dispositivo estiver offline a limpeza começará assim que estiver online ou seja ele não funciona se tiver off então vamos clicar em apagar ó percebe que o aparelho está funcionando ele vai desligar sozinho olha só ó desligando certo agora vai desligar vai reinicializar limpo não vai ter mais nada bom galera eu espero eu espero que vocês tenham gostado então tá aí a localização dele que vocês podem estar utilizando tanto em aparelhos é mais novos mais recentes é compatíveis e os aparelhos não compatíveis claro que o compatível galera não vai ter como você exemplo eu quero botar esse velho para localizar meu aparelho novo ele não vai localizar porque ele não é compatível com aquele aplicativo eu só posso encontrar esse aparelho é antigo mas se você tiver um antigo teu filho usar a tua mãe teu enfim usar você pode fazer essa localização a localizar seu filho seu marido ah vocês vão gostar né ligar teu marido e dizer bem onde que você está estou em tal lugar mentiroso você está lá no motel fulano é bem isso que acontece mas galera espero que vocês tenham gostado clique em favoritos compartilhe nossos vídeos com seus amigos e também não se esqueça do nosso joinha se inscrever nosso canal então até mais tchau tchau